Ah, vamo ver o trailer do Hogwarts. Legas, vamo ver. Hogwarts? Hogwarts? O que vocês querem? Legas? Vamo lá. Hogwarts Legas. Gameplay ou trailer? Oh, bela tchau. Um mês, um mês. Cadê? 10 dias, 12 horas esse aqui? É esse aqui? Warner Play? Agora... Antes da gente ver... Se a branquitude toda faz o L e tá acusando o game de ser transfóbico, a Warner dá o jogo pra esses youtubers que estão querendo boicotar o jogo por ele ser transfóbico. Será que eu conseguiria um game desse pra mim? Porque vai sobrar uma chave, né, Warner? Não, não. Prefiro não te dar mesmo assim. Prefiro não te dar mesmo assim. É melhor a gente não dar pra ninguém. É, não dá pra ninguém, é melhor. É mais justo. Vamo lá ver o Hogwarts. Trailerzinho de Hogwarts Legends. O game transfóbico que está sendo cancelado pela branquitude. Warner, pode mandar uma chave aqui pra gente que a gente não tem nenhum tipo de preconceito, nem com pessoas que são preconceituosas, tá? Manda a chave pra gente. Leve isso. Encontre-os. Nossa, mano, mó corujão, mano. Ficou maneiro essa coruja, hein. Corujão transfóbico. Professor, estudantes, por favor, não sabemos qual mágica causou isso. Música Lógica, entendi. Calma. 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 Tomada aqui tá a brava. Eu digo. Música Música Seu legado começa agora Hogwarts Legacy Viva o inesperado E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play Clicando aqui E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você Não, não vou ver sugestão nenhuma, cara Não começa a querer me empurrar Tuas merda, não Bom Disponível digitalmente Dia 10 de fevereiro Falta pouco tempo, né, cara Pouco tempo, eu vou estar todo enrolado Com Um casamento Mas eu vou dar atenção pra vocês Aqui nesse game Cara, me parece Aqueles jogos Boneco da Ubisoft É, é Filho Alguém precisa dizer Alguém precisa dizer Me parece o boneco da Ubisoft Tá ligado Mas eu vou dar uma chance Pro jogo Vamos ver se vai ser Aquele combate de varinha Tá horrível Cheio de bug Lento pra caralho no PC 45 quedas com 45 quadros com queda pra 37 Na 380 TI Mas Eu vou dar uma chance Que pode ser Que seja legal Que tenha uma exploração Legal E tal Não gostaria Essa porra de você Criar o teu boneco Todos os bonecos Parecem escroto Sem vida Mas vamos ver Pra mim a gente tinha que jogar Com Harry Potter Harry Potter Foda-se Eu jogo com Harry Potter E a gente é o Harry Potter Eu acho que seria muito mais legal Jogar com ele Né É, parece tudo Genérico Bicho genérico Tudo genérico Mas Vamos ver, cara Pode ser que a gente Que eu me Esteja enganado Lembrando que a última vez Que eu me enganei A única vez Que eu me enganei Foi quando eu pensei Que estava enganado Né É isso aí Os lacradores Do Nautilus Falaram que nem vão Analisar Hogwarts Beleza Eu analiso Eu vou analisar Hogwarts Legos Eu vou analisar Foda-se Fazer questão De analisar Hogwarts Legos Três do Homem e Formiga Não Nada de Homem e Formiga Homem e Formiga Que porra é essa, cara? Já estou com o game Esse game eu recebi Antecipado Esse aqui, ó Pô, volta A gente está com o game Aqui que está sendo Pô, tendo várias acusações A gente sabe que você Pô, é um cara aí Que não tem nenhum preconceito Né Toma esse game Para você me dar Para me dar Quero esse Podia juntar Tu e um pessoal Para fazer um vídeo Padrão Nautilus Mas sem a lacração Sobre o Hogwarts O que dá certo No Nautilus É a lacração Games de esquerda Cara, eu já estou Completamente queimado Na internet As pessoas me odeiam Só quem não me odeia É meu público Boa parte deles Já odeiam também As pessoas me odeiam Cara, é uma coisa Terrível Terrível A lacração vai dominar O mundo? Eu acho que vai chegar Uma hora que as pessoas Que não são lacrantes Vão se revoltar E a coisa vai ficar Muito feia É como diria Aquela música Dos Raimundos Parecia inofensiva Mas te dominou Te dominou Te dominou Dominou Também Eu vou deixar ela Eu vou deixar ela